Cola já na novaeragames.com.br E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Eu tô em live agora, neste momento, na Azub Então é só clicar no link aqui, ó Primeiro link da descrição é www.azubo.tv Barra Bruno Clash Cola lá que eu vou estar jogando um Clashzinho de leve Se você curtir um Clash, é uma nova opção aí pra vocês verem algumas lives Enquanto isso, tem um vídeo que saiu agora há pouco aqui no canal Já dá uma olhada também Vou deixar aqui nos cards e na descrição também Mas, se você quer jogar um Clash junto comigo Quer curtir, quer zoar, quer levar um salve Quer trocar uma ideia comigo, fazer pergunta É só colar na live da Azubo Vou tentar fazer isso daí muitas vezes por semana Por dia, de repente Então é só ficar ligado nas redes sociais Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat E o caramba todo Tá tudo aqui na descrição também Vocês estão ligados É só colar na Azubo Que vai ter live, mano Te espero lá, irmão É nóis Fui! 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 Fui... Fui... Fui! Fui! Fui!